Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Ex-jogador do Vasco de apenas 28 anos, morreu em um acidente de trânsito, no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira. Ele foi revelado nas categorias de base do Vasco e estava atuando pelo Macaé na Série A2 do Campeonato Carioca. O carro capotou na pista central da Avenida Brasil, próximo ao bairro de Manguinhos, no sentido Zona Oeste. O acidente aconteceu por volta das 4 horas, de Brasília, da manhã. Outras duas pessoas que estavam com ele no carro ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Souza Guiar, no centro do Rio. O estado de saúde delas é estável. Cadu defendia atualmente o Macaé. Ele chegou ao clube no início do mês, fez sua estreia na derrota para o Petrópolis a Gonçalense na semana passada e foi titular na partida contra o americano no sábado passado, no estádio Alair Correia, em Cabo Frio. É o tipo de notícia que não gosto de trazer aqui no canal, mas infelizmente faz parte e é necessário pois a proposta aqui do canal é sempre manter você informado sobre tudo o que acontece no universo cruzmaltino. Já aproveita e se inscreve no canal e curta o vídeo porque isso ajuda o meu trabalho. O Macaé cancelou o treino que seria realizado nesta segunda-feira e cogita suspender, também, a atividade de terça. Ainda não há informações sobre velório e enterro do corpo do zagueiro. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.